Música Antes mesmo das 9 horas da manhã, alguns estudantes já aguardavam ansiosos na Câmara de Vereadores de Santa Maria o resultado do vestibular 2014 da UFSM. Estou muito nervosa e não sei se eu devia ter vindo aqui, mas estou aí, né? Estes pais vieram no lugar da filha para conferir o listão. E aí, então a filha não quis vir? Não quis vir, se sente nervosa, está até com dor de barrigo. Daí como ela foi bem no ponto de corte, mas ela não fez o Enem, né? Então ela está meio receosa, mas a gente está confiante, né? A expectativa e o nervosismo estavam estampados no rosto dos candidatos. Valia até reza. Por volta das 8h30, a equipe da Copervis chegou com os listões para a imprensa. A cerimônia contou com a presença da pró-reitora de graduação, Marta Daime, do reitor, Paulo Burman, do presidente da Câmara de Vereadores, Sérgio Sequin, vice-reitor, Paulo Baiar e presidente da Copervis, Edgar Durante. Edgar ressaltou o desempenho da comissão, que atuou no processo seletivo e agradeceu a todos os envolvidos. O reitor destacou a adesão da universidade ao sistema de seleção unificada, o SISU, e disse que este vestibular foi histórico para o FSM. Em seguida, ele entregou oficialmente à imprensa a lista dos classificados. Com o resultado em mãos, era só encontrar o nome dos aprovados e partir para a comemoração. É inexplicável, mano. Tu passa o ano inteiro se dedicando só a esse momento que é. Não tem o que dizer. Só quem está aqui para saber mesmo, quem está vendo o nome, sabe, porque é o único, sabe. Eu acho que a gente não consegue ver esse outro dia. A tradicional pintura no rosto foi feita ali mesmo, na Câmara de Vereadores. Na verdade, não é meu primeiro vestibular, né, mas eu estudei muito durante todo o estudo médio, fazendo o processo seletivo seriado, e esse ano eu apostei no único e valeu a pena. E essa ansiedade, essa angústia que acaba agora nesse momento que parece que não é real, sabe, porque o aluno durante todo o processo, ele acaba ficando nervoso, angustiado. Várias etapas que a gente passa junto com o aluno, entende? Então a gente tem que ter fé em Deus, confiar e mais a batalha deles, né, vale a pena, com certeza. A alegria de ver o nome no listão contagiou quem esteve na Câmara e também quem acompanhou pelo site da UFSM ou pelas rádios. O dia 17 de janeiro será marcado pela alegria dos 4.666 bichos que foram aprovados no último vestibular da UFSM. Legenda Adriana Zanotto